Náutico entrou em campo na noite desta quarta-feira contra a equipe da Ponte Preta em Campinas, no interior paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Nessa altura, a diretoria Alvi Rubra já tinha confirmado Elano como o novo treinador Alvi Rubra. É, Elano, que jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira, passou pelo Santos e outros clubes da Europa. Logo de cara, já viu a barca que vai encarar. O jogo foi morto e sem muita emoção. O primeiro chute de perigo mesmo, a favor dos pernambucanos, foi nesse chute de Jobson, que pegou na trave. Depois da ajeitada de cabeça de Kiesa, Jobson pegou de primeira e a bola acertou diretamente a trave. Foi um chutão. No segundo tempo, o Náutico começou melhor e Jobson, mais uma vez, apareceu com outro chute de fora da área. Mas, dessa vez, o goleiro Kaique da Macaca faz uma grande defesa. E o goleiro da Ponte Preta estava iluminado nesta segunda etapa de partida. Ele faz outra bela defesa. Vitor Ferraz também tentou de fora da área, mas a bola foi facilmente defendida por Kaique. A Ponte Preta também acertou a trave do goleiro Lucas Perri. E o goleiro do Náutico continuava salvando a equipe pernambucana, como nesse chute aí, nessa bela defesa após a cabeçada do jogador Chaporá. E nessa mesma jogada que originou o escanteio, a Ponte Preta mais uma vez acerta a travessão do Timbu. E a pressão foi tanta que, depois de um novo escanteio, o Náutico acabou levando o gol de Eliel. E esse foi o único gol da partida. Final de jogo. Ponte Preta na 14ª posição com 22 pontos 1, Náutico na 18ª posição e no Z4 com 18 pontos 0. Ponte Preta na 14ª posição e no Z4 com 18 pontos 0.